A fonte, a maneta, o seu saque, aquele abraço é a família, tá? Vamos embora no forró, tá ficando lindo, tá ficando legal. Aqui no Patrocínio Especial, o Doutor João, um abraço pro Marcelo também, candidato a vereador. O jovem, o mais jovem, e é com o meu amigo Marcelo, tá? Vamos embora, meu filho. Vamos embora, meu filho. E o forró, tá lindo lindo, carambo, do Pernambuco, o rei do Bezaro, um dos maiores, um dos melhores. Vamos lá, roço, roço, roço. Piso do Cacau, Pedro do Cacau, ao fim, de Anarim Fortaleza. Ai, 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 meu amigo Marcelo, ui, 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 eu estou passando mal, ai, 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 só porque eu cheguei. Ui, 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 ui E o forró tá ficando lindo, lindo, todo mundo agarrando sua bichinha. Eu e o Pernambucano começaram. Esse é o dos caras, bom dia lá, viu? Beleza. Alô, gente, te liga meu filho. Ei, pera, porra! Eu faço um beijo, ui, 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 tô passando mal. Ai, 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 só porque eu cheguei. Ui, 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 ai, tá de dovental. Ai, 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 eu faço um beijo, ui, 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 tu passando mal. Ai, 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 só porque eu cheguei. Ui, 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 ai, tá de dovental. Eu estou passando mal, nunca. Veja o meu estado tão abatido. Hoje eu tenho prata nos cabelos. A língua de roxo nos fins fluídos. Hoje eu tenho prata nos cabelos. A língua de roxo nos fins fluídos. E eu tenho cheiros fluídos. Só porque hoje eu já dou lucro. Ai, 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 eu faço nãoم. Ui, 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 tá passando mal. Ai, 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 só porque eu cheguei. Ui, 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 ad hoc no bendal. Ai, 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 eu faço um beijo. Ui, 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 tá passando mal. Ai, 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 só porque eu cheguei. Ui, 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 ad hoc no bendal. E o forró tá ficando lindo Um padecido especial Desse futuro um presente